E aí meninos e meninas, tivemos a volta da nossa tão querida LCK, beleza? Que é o torneio sul-coreano de League of Legends, inclusive né, o torneio que joga a toda poderosa Daemon, atual campeã mundial, que fez um mundial né, quase perfeito né gente? A Daemon realmente foi um time incrível durante esse mundial e isso trouxe muito mais atenção De volta pra LCK, a LCK é a região que mais criou campeões mundiais né, a gente já teve a Samsung vencendo duas vezes Vindo de lá, a gente já teve a SKT vencendo três vezes e agora a Daemon também Então a LCK realmente é uma região que sempre grandes times são formados E a gente sempre falou bastante de LCK aqui no MySports, em 2021 não seria diferente Hoje eu quero falar da estreia da T1 né, o time do Faker, o time mais vitorioso de todos os tempos Então se liga aí pra você ver como foi a estreia né, do time mais vitorioso da história do League of Legends Já vai deixando o seu like nesse vídeo aqui também A grande questão desse vídeo, provavelmente o que você viu na thumbnail né, que a gente não pode deixar de mencionar Enquanto tá passando os melhores momentos aí, é que o Faker ficou no banco, é isso mesmo A T1 resolveu botar os garoto pra jogo né, resolveram deixar ali, mostrar que a base vem forte, beleza? Então a gente teve o Kena na top lane, o Ellen na jungle, o Closer jogando no mid no lugar do Faker Guma Yushi jogando como AD Carry no lugar do Ted né, pegando essa titularidade aí do Ted também E o que iria, a nova contratação né, da T1 pra 2021 como suporte O que iria, por mais que é um cara que também já tenha muito nome É um cara que começou a ficar muito conhecido desde o ano passado né, pelas suas performances na DRG É um jogador extremamente novo também, pra você ter uma noção, todos os jogadores ali da T1 que jogaram nessa partida Eles nasceram depois dos anos 2000 né, então a galera ali, todo mundo nasceu em 2000, 2002, 2003 O caso do Closer né, é um time que tem uma idade média de 18 anos e meio mais ou menos Então só pra vocês terem ideia, é realmente um time muito novo E nesse primeiro jogo aí, eles realmente conseguiram né, demonstrar todo o seu poder ali pra cima da Raona Life Como vocês já estão vendo ali algumas jogadas, beleza? A gente teve realmente uma T1 avassaladora, uma T1 que não deixou a Raona Life respirar É engraçado né, que o Chouvi tava jogando ali no matchup onde ele poderia né, conseguir farmar mais e tudo mais Ele conseguia encher mais o saco do Galho, enquanto o Closer tava tentando jogar mais o mapa O Chouvi conseguiu botar essa vantagem individual em cima do Closer Mas no macro a T1 tava sempre na frente né, e fora isso, a partir do momento que o Kena né, tava forte com essa Camille Tava muito complicado ali a situação pra Raona Life também, porque eles tem o famoso combino que a gente já conhece né moçada Camille e Galho, Camille foi pra side, brotou alguém, Camille vai lá, ultou, Galho caiu junto Já era, quem tá ali vai morrer, então isso complicava muito a situação da Raona Life Porque era difícil né, segurar a Camille, você tinha que se preocupar com muita coisa A T1 tava conseguindo pegar os dragões e tudo mais E assim a gente tem a T1 fazendo um primeiro jogo né, muito tranquilo mesmo, beleza? Quase que perfeito né, assim não foi perfeito que a Raona Life conseguiu fazer ali alguns dragões e tudo mais Mas saca só, a T1 não perdeu uma torre nesse jogo e ninguém do time deles né, morreu Apenas no finalzinho do jogo ali a gente tem o Queria morrendo pra fonte né, ele deu um flash no meio da fonte E vamos aí para o jogo 2, o jogo 2 já começa com o Chove trazendo agora a Oriana né E o Chove já começa aprontando, porque ali aos 6 minutos ele é quem sola o Closer Olha como é que o Chove ele vai né, tipo assim, trabalhando muito bem ali Tentando zonear bastante a Zoe do Closer O Closer parece que ele chega assim, ah mano, eu vou passar por você o Chove O Chove beleza, vou te dar um Shark Wave aqui mano, tu vai pro saco E é isso que rolou né, o Closer então já começa sendo solado pelo Chove E a situação dele ia ficar um pouquinho ruim aí né, muitos midlaners com quem eu já conversei também Gostam bastante desse matchup aí de você jogar de Oriana contra a Zoe né, tem suas vantagens e suas desvantagens né Mas tem uma coisa muito legal que você às vezes consegue né, setar um Shark Wave sabendo do teammate da Zoe Umas coisinhas assim né, nesse 1v1 mesmo Esse jogo também marcou a estreia né, do Vasta jogando com a Real beleza Não a estreia do jogador né, mas do campeão em si né Se não me engano essa é a primeira partida profissional né, que a nova campeã do League of Legends Deu suas caras ali né, e muita gente ainda não sabe o que ela faz direito Eu mesmo falei bastante na live né, eu tava fazendo live inclusive enquanto a gente assistia esse jogo A gente já tava assistindo a LPL também né, onde a IG tomou um sarrafo pra LNG A gente tava lá assistindo na live e tudo mais, trocando ideia E eu mesmo comentei com o pessoal, gente, eu nem sei direito o que essa campeã nova faz né Porque eu ainda não tinha assistido ainda jogos com ela Mas o Vasta tá aí trazendo né, um dos primeiros jogadores do mundo né Acredito que é o primeiro a trazer competitivamente realmente a nova campeã Beleza? E o Deft de Kaisa ali conseguindo jogar muito bem junto né, com a Real Mas assim, uma coisa legal pra gente falar pra esse... E assim, uma coisa legal que eu tenho que falar com vocês é Já que eu tô fazendo essas lives, bora colar comigo lá na Twitch, beleza? Twitch.tv barra AirCatLol Todo dia às 6 da manhã eu tô ao vivo Alguns dias eu vou começar às 5 ali, se tiver uma série muito boa né, na LCK como primeira série Mas às 6 da manhã é certo Deu tá lá já ao vivo assistindo a LCK e LPL E comentando os jogos com vocês, beleza? Então só colar na live comigo A Rona Life vai controlando literalmente o jogo né É engraçado que essa partida a gente tinha por exemplo ali com 25 O Gold tava parelho, mas a Rona Life tava conseguindo pegar a alma do Dragão Infernal Que é uma alma bem chatinha né, principalmente quando você tem alguns campeões ali como Oriana Você tem um campeão como a Kaisa que causa um bastante dano né Essa alma do Dragão Infernal ela potencializa ainda mais todo esse poder de fogo que esses campeões tem né O próprio 7 também e por aí vai, beleza pessoal? Então assim, foi realmente um jogo em que a Rona Life eles não conseguiram vantagem de gol demais Eles controlaram, controlaram o mapa, controlaram os objetivos E aí conseguiram uma vitória tranquila né, com 28 minutos ali de partida Entrando na base da T1 e finalizando esse jogo aí aos 29 minutos de partida, beleza? A gente tem o Guayamashi, o Guayushi tentando e tentando e tentando De tudo e qualquer jeito ali com o Seudin Mas não teve né, pro Dinho Virtuoso dessa vez, beleza? E bora pro terceiro jogo, que aí rolou uma parada muito legal né Já vai tá rolando algumas imagens do terceiro jogo, mas eu queria citar algo bem legal Vamos lá, você tem o Faker, o melhor jogador de todos os tempos Mas, chegamos no jogo 3, o que a comissão técnica da T1 fez? Eles mantiveram o Closer e não colocaram o Faker pra jogar Confiaram no menino né, e olha só A gente tem ali essa jogadinha aos 6 minutos, o Closer vai lá e sola o Chove Na minha opinião, por que que essa decisão da comissão técnica da T1 Mostra já uma superioridade incrível comparado com a comissão técnica que a gente teve no ano passado né Eles poderiam ter colocado o Faker, era a resposta mais simples Era o que a torcida tava pedindo no momento Era o que grande parte da mídia tava falando Era o que provavelmente os casters coreanos estavam falando Será que o Faker vai entrar? Era o que todo mundo falava né Mas isso seria muito ruim pro Closer, é um moleque novo Como é que é? Ele teve um jogo ruim e agora já era O Faker vai pegar o seu lugar de volta Mesmo que a T1 vencesse jogando com o Faker Esse jogo 3 Seria muito ruim mesmo Pra carreira do Closer na minha opinião Essa substituição ia demonstrar que é mais ou menos isso né Perdeu tá fora E não é assim que pode funcionar esse modelo de substituições né O Closer depois de um jogo 2 ruim Ele precisava de ter esse jogo 3 Pra ele poder voltar a ganhar moral E mostrar que ele tá ali pra disputar a posição com o Faker né Ele não tá ali jogando agora Porque o Faker tá brigado com alguém do time Ou porque tá tendo alguma treta com a comissão técnica Ou porque, sei lá, várias teorias da conspiração Que muita gente pode tá tentando fazer né Ou nem mesmo o Faker não tá lá porque ele tá querendo aposentar Ou porque ele não tá se dedicando em nada O Closer tá jogando melhor E eles optaram por colocar ele E ele demonstrou bastante isso Nesse jogo 3 Com essa Irelia dele que é realmente sensacional né Inclusive nesse jogo 3 vocês vão vendo né Como a T1 vai garantindo muitas vantagens Eles vão controlando muito bem os dragões Por exemplo ali aos 12 minutos né Eles nem lutaram Mas a gente teve o Ellen trazendo e conseguindo né O domínio desse dragão aí de boa A gente teve o Ellen punido bastante o Deft Agora na bot lane Então é legal que a bot lane da Rona Life manteve os mesmos piques O Ellen trocou o seu pique e jogou de uma maneira completamente diferente né Eu tenho que citar isso também principalmente da Thalia A Thalia é uma campeã que tá aparecendo muito melhor nas mãos dos sul-coreanos Desde a Caspa Cup a gente via que os jogadores sul-coreanos né Os junglers sul-coreanos gostam muito né De utilizar a Thalia E na disputa pelo terceiro dragão O Closer mostra porque que ele merece essa titularidade hoje Ele dá um flash Garante o ultimate da Irelia em 4 jogadores E aí meu amigo Ficou fácil pra T1 conseguir fazer a limpa na teamfight O Closer morreu logo em seguida mas tá de boa Foi uma teamfight onde apenas ele morreu Pra eles eliminarem todos os jogadores da Rona Life E garantirem esse terceiro dragão né Ficando com o Soul Point A gente tem que citar outro jogador novo também Que fez um terceiro game incrível Que é o Gumayushi Gumayushi eu já citei ele algumas vezes aqui Eu falo sobre ele porque ele chegou a ser um dos poucos da The Carries Que pegou o primeiro lugar na solo que o coreana né No ano passado É um moleque novo também E novamente fez uma partida muito boa Ali aos 23 olha o Gumayushi entrando na backline da Rona Life E deletando todo mundo Ele morre depois mas faz igual o Closer fez na última teamfight né Deixou tudo fácil pro resto dos jogadores da T1 chegarem lá E terminarem né E terminarem com o serviço dele E aí pessoal Esse jogo vai ficar de boa então Pra gente ter a T1 vencendo né Sua primeira série de 2021 Esse jogo da Rona Life Essa série também me deixou um pouco mais animado com esse time Eu tava um pouco preocupado né Com esse time sendo bem sincero Falei isso no vídeo de escalações né Falei que realmente não é uma equipe assim Que eu espero tanto Muitos jogos que eu vi deles da Caspa Cup É muito o Chove tentando alguma coisa Eu acho que ainda é um pouco nisso Eles dependem bastante de jogadas individuais do Chove Depende bastante do step up ali né Pro Deft voltar a jogar o que a gente sabe O que ele já jogou um dia Então realmente vamos ver né Como que vai ser o resto do ano dessa equipe da Rona Life Mas tivemos boas atuações ali né O Arthur fez um jogo bom na segunda partida Nesse terceiro game ele também teve bons momentos e por aí vai Então é legal a gente ver como que esse time vai evoluir Durante todo o campeonato E principalmente se esse time vai conseguir cada vez mais Utilizar suas principais armas né Ou sendo bem mais sincero A sua principal arma que na minha opinião É o Chove que é um baita de um jogador Então é isso galera Deixa o seu like no vídeo E comenta se você concorda comigo A comissão técnica da T1 Mandou bem em ter deixado o closer pro game 3 Concordam comigo Que pra mim foi uma atitude muito da hora O cara jogou mal no game 2 Beleza mas a gente confia nele E principalmente com um jogador novato Que tem potencial de crescer muito Então eu por exemplo curti bastante E fiquei feliz quando vi né O closer titular no terceiro jogo Mas parte de mim né Torce bastante pelo Faker né Voltar a essa titularidade E vai ser legal Vamos ver se o Faker volta ou não Pra titularidade Porque o próximo jogo da T1 meu amigo É contra a Daimon Aí o bicho vai pegar Beleza? Vejo vocês também nesse resumo Já ativa o sininho Um grande abraço Valeu e falou Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti